A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da cerimônia de entrega do selo Empresa Compromissada a 169 indústrias do setor de cana-de-açúcar que aprimoraram as condições de trabalho nos últimos anos. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto a repórter Carla Wattier. Tem os detalhes, Carla? Malu, eu vou conversar agora com o Hélio Neves, que é presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. Hélio, bom dia. Qual é a realidade hoje de quem ganha a vida nos canaviais? Bom dia. Olha, a realidade hoje ela está num processo de melhorias. A realidade já foi muito dura, nós já convivemos com muito trabalho escravo nesse setor, já convivemos com muitas mortes de trabalhadores no trabalho da cana-de-açúcar. O compromisso nacional, esse processo aqui em Brasília, junto ao governo, na presidência da República, possibilitou uma maior presença e maior participação dos trabalhadores no controle daquilo que é seu direito. Então, tem havido melhorias importantes pelos canaviais Brasil afora. E a expectativa de mais melhoria agora com esse compromisso nacional em andamento, com essas empresas recebendo esse selo de empresa compromissada, qual é a expectativa da parte dos trabalhadores do setor? Olha, nós estamos otimistas, porque a adesão ao compromisso é uma adesão forte. Além do número de empresas que passa dos 50% do setor, também essas empresas significam uma quantidade muito grande de trabalhadores, cerca de 70, mais que isso, de trabalhadores empregados no setor. E nós estamos com dois desafios. Primeiro, melhorar as conquistas. Quer dizer, agora começa o diálogo para a renovação, próxima etapa. Cumprimos uma etapa, vamos para a segunda etapa agora, que é o debate sobre o segundo compromisso. Estamos preparando uma boa pauta, queremos dialogar com os empresários, com o governo, para seguir melhorando as condições de trabalho e promovendo a inclusão social dos trabalhadores. Porque é uma riqueza importante para o Brasil. Açúcar, etanol, eletricidade a partir da biomassa, da cana-de-açúcar. Mas não dá para fazer isso sem inclusão social. Cada vez mais, os trabalhadores e as famílias que trabalham no setor precisam receber os benefícios. Por exemplo, no compromisso nacional, se conquistou a marmita térmica, mas a marmita térmica vazia. Nós precisamos conquistar a marmita térmica cheia, porque esse setor precisa alimentar os trabalhadores. É preciso alimentar o mundo com açúcar, é preciso alimentar os carros com etanol, mas é preciso alimentar os trabalhadores com comida de boa qualidade, segura. Então, conquistamos o fim do gato, que é importante. Mas é preciso avançar muito, porque infelizmente o nosso país, embora a cana-de-açúcar é a primeira das lavouras existentes, nosso país ainda tem muito o que avançar. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Um pacto como esse já foi firmado também no setor da construção. E a ideia do governo é ampliar para outros setores da economia. É importante, a gente tem a lei, mas é importante ter esse tipo de diálogo para aproximar governo, trabalhador e o setor patronal? Olha, a relação entre capital e trabalho é uma relação que se dá no cotidiano, 24 horas por dia, em vários setores da economia brasileira e mundial. E o Estado, ele funciona por meio da lei. A lei é um instrumento do Estado, está à disposição da população, mas é preciso uma intervenção do Estado. E isso se mostra insuficiente. O Estado não é capaz de estar 24 horas protegendo o cidadão. É preciso que o cidadão se prepare, é preciso que o cidadão se proteja. Essa é a grande conquista. Que o próprio trabalhador exerça, em cada local de trabalho, o controle social sobre os seus direitos. Isso precisa se ampliar. Hoje está na cana-de-açúcar, amanhã precisa ir para outras atividades da agropecuária brasileira, precisa ir para outros setores da indústria, como o caso da construção civil, que nós enxergamos isso com muita alegria, com muito otimismo, mas ainda há muito que crescer. E as relações entre capital e trabalho no Brasil precisam se equilibrar, precisam se aperfeiçoar para que o Brasil verdadeiramente chegue no patamar de primeiro mundo. Ok, muito obrigada pela entrevista e participação ao vivo aqui na NBR. E, Malu, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Carla. E a cerimônia de entrega do selo de Empresa Compromissada está marcada para as 11 horas da manhã no Palácio do Planalto e a TV NBR vai transmiti-la ao vivo. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.